E um trio de bandidos violentos e que cometia crimes em toda a região metropolitana. Eles ficaram conhecidos depois das imagens dos assaltos circularem em canais de televisão e sites. Ficaram famosos, nós mostramos ontem aqui no Jornalismo da Record, mas a polícia estava na caçada, hein? E eles se deram mal. Põe na tela. O grupo criminoso era formado por três homens e uma mulher. Agiam sempre de forma violenta com as vítimas. No setor Veiga, Jardim Aparecida de Goiânia, eles chegaram em um carro. Motorista e passageiro estão armados e obrigam clientes e funcionários de uma distribuidora de bebidas a entrar no comércio. Uma criança está entre as vítimas. Ninguém sabia que as armas não eram verdadeiras. Uma das vítimas, inclusive, relata que um dos assaltantes foi bastante violento, pois teria apontado o simulacro de arma de fogo na cara de uma criança de seis anos, né? A qual ficou bastante assustada com a situação. Goiânia, Setor Oeste, região nobre da capital. Um casal se prepara para entrar em uma picape. Ninguém percebe a chegada do trio criminoso, que rende imediatamente o motorista. Os assaltantes chegam a apontar as armas para o homem, que fica sem reação no canto da calçada. A mulher da vítima também é obrigada a descer. Note que um carro passa, mas ninguém dá ajuda. Os criminosos entram e vão embora. Só no fim de semana, os bandidos teriam roubado pelo menos três carros diferentes. Após roubar o carro, eles já roubavam, não perdiam muito tempo, já roubavam transição dos estabelecimentos comerciais e abandonaram o carro justamente para despistar a ação policial, né? Já que a gente trabalha conferindo esses veículos roubados e furtados. Os criminosos foram presos em uma unidade de pronto atendimento de Aparecida de Goiânia. Os policiais conseguiram identificar os ladrões que esperavam ali pelo seu comparsa, que havia machucado um dos dedos. Um deles, ele é do entorno de Brasília, já possui duas passagens criminais pelo crime de roubo, né? O outro não possui antecedentes criminais e um que foi apreendido, que é menor de 18 anos, já teria sido apreendido pelo fato análogo ao crime de roubo.